Olá, olá, olá! Estamos começando a sétima lição deste trimestre incrível que estamos falando a respeito do livro de Levíticos. E como é que você saiu aí no último sábado conversando a lição da semana passada? Foi legal? Você aprendeu bastante? Coisas diferentes a gente conversou semana passada, mas coisas assim extremamente abençoadas. E nessa semana nós vamos falar a respeito de Levíticos capítulo 8, que vem trazendo aqui o chamado de Arão juntamente com seus filhos e como que isso foi extremamente importante na vida deles e como que tudo que aconteceu na cerimônia era importante para demonstrar como que para Deus as pessoas que se dedicam a ele também são importantes. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Vamos entender assim, Arão juntamente com seus filhos e seus filhos, eles foram dedicados à obra de Deus. O que que eles fariam? Olha aqui ó, eles liderariam a adoração, eles intercederiam através de oração, eles ensinavam, ok? E para isso eles deveriam ser santo em toda a sua vida e não simplesmente dentro do santuário, mas a sua vida deveria ser uma vida deveria ser uma vida de santidade. Isso foi no passado. Alguém separou uma família, um pai com seus filhos, para serem os sacerdotes. Eles eram o intercessor entre o povo e Deus. Deus, você tá entendendo? Só que a partir do momento que Jesus veio a esta terra, algumas funções do sacerdote, elas saíram do próprio sacerdote e vieram para todos aqueles que aceitam o nome de Jesus. Por exemplo, você hoje não precisa de intercessor mais, porque o seu intercessor é o próprio Jesus e você vai até ele. Aí você fala assim para mim, mas pastor, então por que existia o sacerdote no passado? Tudo que acontecia no santuário era didático. Então o pecador ia lá e falava assim, ok, para eu poder ter o perdão dos meus pecados, primeiro tem que ter sangue, segundo tem que ter um intercessor. Quem que era o intercessor? O sacerdote. A figura do sacerdote era o quê? Era uma demonstração do trabalho que Jesus faria na cruz do calvário. E o sangue? Também significava Jesus. Então o santuário era uma forma didática das pessoas entenderem o plano da salvação. E hoje? Hoje a gente já entende. Jesus já pagou o preço do pecado, ele é o Cordeiro de Deus e hoje ele é o nosso intercessor. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Quem que é sacerdócio real? É alguém que hoje tem um sobrenome? É alguém que tem uma conta com mais dinheiro? É alguém que é alto? Alguém que é baixo? Quem que é? Na verdade, a partir de Jesus, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, fazem parte desse sacerdócio santo, né? O sacerdócio real. E aí vem falando, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe diferença, pastor, entre um pastor e um membro da igreja? Como é que funciona exatamente essa diferença? O pastor seria como se fosse um sacerdote ou não? Qual que é a função? Enfim, ao longo da semana, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Beleza? Te espero amanhã.